Olá, eu sou a Maggie e você está no canal Na Cozinha com Maggie. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E se for a sua primeira vez aqui, não saia deste vídeo sem inscrever-se que fica logo abaixo do vídeo em vermelho bem grande. É só clicar em cima e logo você estará inscrito. Também compartilhe as minhas receitas com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão o meu canal. E ative o sininho. Aí, toda vez que eu colocar uma receita, você é notificado e já vai ficar sabendo o que a Maggie está postando. E hoje, eu preparei para vocês o melhor brownie que eu já fiz em toda a minha vida. É uma receita super simples, super fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe aquele brownie que fica molhadinho por dentro e com aquela casquinha crocante por cima? Gente, este brownie é tudo de bom. Então, vamos aos ingredientes e ao preparo? E já vai deixando o seu joinha nesta receita. Não saia deste vídeo sem deixar o seu joinha. E compartilhe ela, mande no WhatsApp, no Facebook dos seus amigos, assim mais pessoas conhecerão o meu canal. Então, vamos lá. Nós usaremos nesta receita duas barras de chocolate ao leite, 3 quartos de xícara de chocolate 100%, uma xícara de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, pode ser o refinado ou aquele de confeiteiro, não tem problema. 4 ovos e 3 colheres de sopa de margarina. Eu levei ao fogo uma bacia pequena com um pouquinho de água e derreti em banho-maria o chocolate com a margarina, mas você também pode fazer no micro-ondas se preferir, tá? Eu prefiro em banho-maria. Não leva 2 minutos e olha como fica bonito, fica muito brilhoso, é muito bonito esse chocolate com a margarina. E agora, nós vamos reservar para fazermos o nosso brownie, para começarmos a fazer. Agora, nós vamos pegar um bol grande, colocamos os 4 ovos e o açúcar. Vamos bater muito bem com o fuê, não precisa colocar no liquidificador, na batedeira, é na mão mesmo, você vai bater por mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2 minutos, tá? Para misturar bem, para que fique um creminho bem bonito. E depois, a gente vai colocar todos os outros ingredientes aos poucos. Mas é importante que a gente bata bem os ovos com o açúcar, para ficar bem homogêneo, para ficar um creme bem bonito. E enquanto eu vou batendo, eu quero mandar um super beijo para todas as pessoas inscritas no meu canal. Agradecer de coração por vocês estarem aqui e pedir para que vocês compartilhem as minhas receitas com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão o meu canal. Quero mandar um super beijo também para a Cristal, do canal Oráculos, Cristal, Sol, Lua e Estrelas. A Cristal, ela é um ser de luz, é uma pessoa iluminada, ela tem umas tiragens diárias com um baralho cigano. Então, se você não conhece o canal da Cristal, dá uma passadinha por lá. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita luz, muita paz no canal da Cristal. Ela é conhecida como a cigana do amor, ela tem umas tiragens, assim, maravilhosas. E, geralmente, quando eu estou com alguma dúvida, ou quando eu estou apreensiva, eu vou no canal dela e eu procuro o tema que eu quero, e pode saber. A resposta eu sempre encontro ali. Cristal, muito obrigada por você ser esse ser iluminado e ajudar tantas pessoas. Um beijo no seu coração, maninha. Depois que a gente misturou bem o ovo com o açúcar, nós colocamos o chocolate derretido. Agora, o chocolate 100%. Você encontra esse chocolate 100% muito fácil, tá? E dá uma diferença muito grande você colocar esse chocolate 100% e o achocolatado, por exemplo. Dá uma diferença na massa e no sabor também. Então, procure quando você for comprar para fazer brownie, comprar o chocolate 100%, o que vale a pena. Você encontra super fácil nos supermercados. E olha como a massa fica bonita, fica uma massa brilhante, assim, muito bonita. Dá vontade de comer cru, para falar a verdade, sabe? E agora, a gente vai colocar a farinha de trigo. Vamos misturar novamente, bater por um minutinho, mais ou menos, e estará pronto para ir ao forno. Gente, esse brownie é maravilhoso. É a melhor receita que eu já testei e que eu já fiz. Eu cansei de fazer brownie e ficar uma coisa, uma massa que nem a gente conseguia comer. Uns com muito açúcar, outros pesados. Essa não. Essa é a massa perfeita, o ponto perfeito do brownie. Então, assim, vale a pena você testar. E sem contar que brownie é tudo de bom, né? E uma coisa que as pessoas, assim, se chocam na primeira vez que vão fazer o brownie, é, nossa, mas não vai fermento em pó? Não, o brownie não vai fermento. O brownie, ele é uma massa, assim, que vai crescer pouquinho. Então, essa receita, você tem que colocar também numa forma pequena. Tá na descrição dos ingredientes, o tamanho da forma. É uma forma bem pequenininha, tá? O brownie, ele não cresce igual um bolo normal. E por isso que ele fica todo molhadinho por dentro. É muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, eu estou bem animada com o meu canal. Eu já estou com mais de 3 mil inscritos. E eu estou separando umas receitas, assim, especiais para vocês, tá? Que eu quero fazer com muito carinho. Eu estou testando. Tem muitas receitas que a gente pega na internet, a gente procura, e elas não dão certo. Por mais que você faça igualzinho, eles falam ali, fazem, elas não dão certo. Então, eu testo as receitas antes pra quando eu passar ela pra vocês, vocês fazerem e ela realmente dar certo. Pra vocês não falarem, nossa, mas ela passou uma receita que não tem, nem com reza não sai, não dá certo, não. As minhas receitas vocês podem fazer tranquilos. E olha, vem muita novidade boa por aí. Me aguardem pra 2021. E você vai colocar, depois que você bateu bem a massa do brownie, você vai colocar ela em uma forma pequena, vai colocar papel manteiga pra que saia mais fácil, tá? Aí, você só tira ele, assim, não tem erro de grudar, de você não conseguir tirar. Então, o papel manteiga também é muito importante na hora de fazer o brownie, tá? Você vai levar ao forno pré-aquecido por 10 minutos, a temperatura de 180 graus, e você vai levar por 25 a 30 minutos. Vai depender do seu forno, tá? Então, você tem que fazer o teste do palito, se o palito sair sequinho, ele já está pronto. E olha como ficou bonito o nosso brownie. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha receita de brownie. Um beijo, e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com Mag.